Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, aqui do Experimentando a Vida, eu vou testar uma máscara facial vegana. Como vocês sabem, por aqui eu amo fazer uma skincare. E depois que eu mudei pra Irlanda, eu percebi que a minha pele, ela tá menos oleosa, porém um pouco mais ressecada. Vou mostrar pra vocês, principalmente aqui nessa região onde tem a minha cicatriz. E a minha cicatriz também, ó, ela ficou bem ressecada. Então eu tô tendo que hidratar bastante o meu rosto. E essa máscara aqui, eu queria agradecer a Gabi. Beijo, prima, foi ela que me deu de presente no dia que eu cheguei aqui. É diferente, nunca usei nem nada parecido. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Mas aqui, ó, mostra que ela é vegana e cruelty-free. Outra coisa importante pra dizer dessa máscara é que ela é fabricada na Coreia. Como vocês sabem, o povo coreano é viciado, né? E tá com a pele perfeita. Vamos ver aqui como abre. Tá falando nas orientações que tem que deixar... Jesus, eu já vi que é preta. Tem que deixar 15 minutos. Ai, eu achei que era branca, gente. Isso ficou. Ó, é preta. Meu Deus, eu fui pegar uma camiseta pra pôr no meu colo. Porque essa máscara é preta. Preta. Não tava esperando por isso. Falei, né, Inácio? E aí... Ai, Senhor de misericórdia. Ai, Deus. Eu nem prendi o cabelo. Me lasquei. Vamos lá, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Nossa, ele é bem cosminto. Gente do céu. Bom, o cheiro é bem... Forte. Mas eu não sei o que é esse cheiro. Gente, isso aqui não vai sair da minha pele. Eu tô lascada porque... Eu vou trabalhar daqui a pouco. Pensou no lugar pra trabalhar assim? Ai, Jesus. Tentar espalhar bastante. Ai, é bem cola, sabe? Ela é bem cola. Gente, isso aqui tem que fazer algum milagre no meu rosto, né? Por ser tão assim. Deixa eu ver se eu consigo passar mais um pouco aqui na testa. Ai, Senhor de misericórdia. Só não quero que grude o meu cabelo que eu lavei hoje. Ainda fiz máscara nele. Agora é isso, gente. Aqui nas orientações, tá falando que são 15 minutos. Isso mesmo, ó. Passar, esperar 15 minutos e depois retirar e lavar. Voltamos. Gente, primeira coisa. Ficou mais do que 15 minutos. Eu deixei 20 minutos, porque quando deu 15 minutos ainda não tava bom. E depois eu deixei ainda mais 10 minutos. Então, no total, foi o dobro do tempo que tá falando nas especificações. E agora eu vou tentar tirar. Ai, gente, eu invento cada uma. Ó, e eu também prendi, lavei as mãos e prendi o cabelo, né? Pra não pegar aqui assim nessas partezinhas. E eu vou começar de baixo. Não tá doendo. Estão ouvindo o barulhinho? É, acho que no nariz foi alguns cabelinhos. Vamos tirar o restante. Essa parte aqui só saiu desse jeito. Agora vamos tirar a testa. Ai, Jesus. Achei que tinha pegado no meu cabelo. Bom, acho que depois eu vou ter que dar uma lavada no meu rosto, né? Pra tirar esses pedacinhos que ainda ficaram. Mas... Vamos às considerações finais. Mas o tempo, eu achei que foi um ponto negativo, né? Porque às vezes a gente não tem meia hora pra deixar uma máscara no rosto. Mas 15 minutinhos dá. Mas os 15 minutinhos que eles colocaram, gente, não é o suficiente. Então, não funciona. Porém, uma coisa que eu percebi muito é que, além de hidratado, tirou toda a oleosidade, sabe? Do meu rosto. Eu tenho bastante oleosidade aqui, gente, ó. Desse narigão. E tirou toda a oleosidade. E de fato, ó. O meu rosto ficou super, super macio, gente. Ó. Gostoso. Então, nesse quesito, aí de hidratação, valeu super a pena. E essa máscara é uma máscara de carvão, né? Eu li lá no pacotinho depois. E é, de fato, uma máscara de carvão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Saibam que vai ter mais vídeos aqui de máscara e de produtos veganos que eu tô comprando aqui na Irlanda. Já dá um like, se inscreve. Gente, compartilha esse vídeo, por favor. Beijinho da Mika e até o próximo.